Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos falar do programa Casa Verde e Amarela do governo federal, que já beneficiou mais de um milhão e meio de pessoas por todo o Brasil. Então pessoal, agora vamos ver mais informações com o Ministério do Desenvolvimento Regional. E no dia 26 de agosto, o Ministério do Desenvolvimento Regional publicou em sua rede social o programa Casa Verde e Amarela completou seu primeiro ano, celebrando a mudança na vida de mais de 1,56 milhões de pessoas. Contribuir para a segurança e dignidade às famílias brasileiras é bom demais. Então pessoal, vamos ver o vídeo. Estava muito emocionada quando eu ganhei a chave na mão, né? Comecei a chorar de emoção, né? Dois anos atrás eu estava esperando essa vitória chegar e graças ao Senhor Jesus que eu consegui, né? Chegou o grande dia que eu estava esperando. Depois de anos de espera, não é por acaso que a sonhada vitória de Dona Simone se concretizou em 2021. A conquista dela, de cada brasileira e de cada brasileiro, é resultado de planejamento, de vontade e de um trabalho bem feito pelo governo federal, com base no amor e no respeito pelo nosso país. Casa verde e amarela, mais moradia, mais empregos, menos desigualdade. Isso tem sido possível graças às diretrizes do Casa Verde e Amarela, que tem revolucionado há um ano o acesso à habitação no país com a menor taxa de juros da nossa história. 4,5%, chegando a 4,25% no Norte e no Nordeste. Resultado, crescimento nas contratações em 12% no país, 24% no Nordeste e 13% no Norte. O programa atua para superar as desigualdades regionais, que são históricas. Esse programa tem tido a capacidade de ser capilar em todo o Brasil. Aqui no Nordeste isso também tem uma força muito grande, porque ele consegue penetrar não só nas capitais, mas também nas cidades de pequeno e médio porte. Isso é importante porque movimenta uma economia local, já que a construção civil é grande demandadora de mão de obra e de consumo de materiais também produzidos nos locais dos interiores do Nordeste. O Casa Verde e Amarela inova ainda nas modalidades que oferece. Ele atua não só na produção habitacional, mas também com pequenas reformas e melhorias nas casas e apartamentos que famílias de baixa renda já possuem. Outra ação do programa é a regularização fundiária, que enfrenta um problema crônico no Brasil. Ela possibilita acesso ao título da propriedade, garantindo direito real sobre a moradia. Neste programa Casa Verde e Amarela, nós pela primeira vez, enquanto governo federal, nos preocupamos de novo a importância da parceria com a Caixa Econômica em olhar as 26 milhões de famílias que moram hoje em habitações precárias. A gente quer começar para dar exemplo. Para que o Congresso Nacional entenda a importância da transferência de renda, de resgate de cidadania, de organização de espaço urbano, que significa a dominalidade, que significa a formalização da posse do imóvel do parque do Brasil. E vem novidade por aí. Além das modalidades citadas, a iniciativa federal enfrentará o gasto excessivo das famílias com o aluguel. Em parceria com estados e municípios, o Casa Verde e Amarela lançará uma grande ação de aluguel social. Completamos um ano do programa Casa Verde e Amarela. São mais do que grandes números, é a alegria estampada no rosto do brasileiro que realiza sonhos e passa a viver melhor. Casa Verde e Amarela é cidadania, é desenvolvimento regional. Ministério do Desenvolvimento Regional. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final. Mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações. E ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo.